Música Olha, na Via Verde o motociclista perdeu o controle do veículo e bateu em uma rotatória Condutor e garupa ficaram feridos Cadê o senil do belo com esse material? Põe no monitor, roda as imagens Edivaldo Souza, noite de sábado e a nossa equipe está aqui na Via Verde Onde acaba de acontecer um acidente envolvendo esta motocicleta As informações que a gente tem é que duas pessoas vinham trafegando nesta motocicleta em alta velocidade Sentido a ponte, a terceira ponte até o centro de Rio Branco Quando ele foi tentar desviar um veículo, colidiu contra aquela placa e caiu aqui à frente O SAMU já está no local, veio fazer o atendimento Vamos conversar com esse senhor, o senhor estava no veículo, no carro? Não, não Como é que foi que aconteceu aí? É, o que eu sei é que o rapaz vinha com a moto em alta velocidade Ele acertou a quina ali da rotatória Bateu, quando ele bateu o carona, passou por cima do piloto Caiu e o piloto também caiu e a moto caiu um pouco em cima dele aqui Nós vimos logo atrás, entendeu? Não vinha num carro dirigindo logo atrás Não, é, eu vinha com o meu primo ali naquele carro ali As duas vítimas estão no interior da viatura, sendo atendidos pelo serviço móvel de urgência É um acidente com uma certa gravidade, como bem disse o condutor do veículo que vinha logo atrás Ele perdeu o controle ao bater na curva da rotatória, no meio fio e caiu os dois com uma certa gravidade Mas já estão sendo atendidos e vão ser levados para o pronto-socorro de Rio Branco As imagens são de David Shesman, aqui da Via Verde Com exclusividade, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta As imagens são de David Shesman, aqui da Via Verde As imagens são de David Shesman As imagens são de David Shesman As imagens são de David Shesman